Primeira vez neste canal que nós vamos usar de artifícios cênicos da arte, da expressão artística para explicar um tutorial pra vocês. Hoje a gente vai contar com a presença de Sarah Cortez, que promete arrasar, causar emoções, fazer você... Ai, Ami, o que eu faço, hein? Tem tanto boy aqui, mas o boy que eu quero sempre me perco a conversa dele, que saco. Ai, garota, você não tá sabendo? Não. Agora o WhatsApp permite que você fixe contatinhos lá no começo. Gente, que novidade, me conta como é que eu faço. É muito fácil, amiga, ó, você vai lá, olha aqui no meu, que o meu é mais legal. Procura o seu contatinho, que no caso, né, é o meu boy maravilhoso. Arrasta o contatinho pra direita e clica em fixar. E ele já vai lá pro começo. Gente, eu vou fazer isso com todos os crushes agora, vai ficar todo mundo lá no começo. Maravilhoso, obrigada. Não tem problema, amiga. Já vai embora? E tem outra coisa, amigas, cansar desse tanto de boy lá no comecinho. Cansando boy de gay. Faz a mesma coisa, arrasta. Não quero mais, boy isso. Você arrasta e desafixa. Você tira ele lá do começo, que aí ele vai descer normalmente. Entendeu? Faça. Ótimo, muito obrigada. Ai, amiga, pode ir embora do meu quarto agora, obrigado. Já faz algum tempo que essa atualização saiu no WhatsApp, eu fico sem amorzinho lá no começo. E eu confesso que às vezes eu fico procurando ele nas conversas, mas aí eu lembro que ele fica fixado agora lá no começo. Então, fiquem calmos, vai demorar um tempinho pra vocês acostumarem com essa novidade. Gente, hoje foi um tutorial muito rápido, a Sarah tava aqui querendo aparecer no meu canal, queria que eu gravasse com ela de qualquer jeito, ela me implorou. Eu falei, tudo bem, vamos fazer uma... Consegui, amigo, desfixado. Eu tô no Twitter como Arroba Lemoraes, também tô no Instagram como Arroba Lemoraes, me procura lá. Este é o meu canal no YouTube, se você ainda não clicou no botãozinho vermelho de inscrever, faça isso agora, porque aqui tem vídeos novos. Toda semana eu estou me desdobrando para atualizar esse canal, então clica aí no vermelhinho, inscreve no meu canal. Eu vou indo nessa, um beijo, até a próxima e tchau, tchau. Você não quer dar tchau? Você vê aqui no meu canal. Tchau, galera, valeu. Amigo, como é que eu faço? É www.youtube.com.br. Lemoraes? Lemoraes no YouTube. Vou colocar Lemoraes só, hein? Compra aí esse negócio. Eu quero comprar o Lemoraes, mas não tá dando a não.